Bom dia! Seja grato pela vida. Só por você fazer isso, você encontrará todos os motivos para continuar feliz. Tenha um bom dia! Coisas grandes e bonitas vão acontecer em sua vida, nesta nova semana. Acredite e grite amém. Feliz semana! Supere seus limites e confie mais no Senhor. Hoje é um novo dia, hoje teremos novas oportunidades. Então, vamos em frente, pois a vida tem que ser vivida, superando tudo e obedecendo aquele que nos deu a vida. Que Deus guie nossos passos, ilumine nossos caminhos e nos livre de todo mal que possa vir nos atingir. Amém! Feliz segunda-feira! Feliz segunda-feira! Feliz segunda-feira! Feliz segunda-feira! Feliz segunda-feira! O que é isso?